Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Clinicando. E hoje a gente vai começar uma nova série, estou muito animado. É uma série curta, de pouca duração, cada episódio, mas é só para falar um pouco de um tema que um monte de gente acaba perguntando, que é a série Biópsia. Pois é, pessoal, a série Biópsia vai abordar em alguns episódios o tema, mas trazendo mais informações superficiais, mas que ainda são úteis na clínica, no dia a dia, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre esse procedimento. Esse procedimento, sim, Biópsia não é nome de exame complementar. Que fique bem claro isso. Biópsia é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de um tecido de uma pessoa viva, de um ser vivo, para análise laboratorial. Essa análise laboratorial, ela é macroscópica e microscópica. Assim como existe a Biópsia, Bio é vida, né? Então você vai remover um fragmento de um tecido vivo para estudo, existe a remoção de um fragmento de um tecido morto, que é a necrópsia. Então são palavras aí muito semelhantes, só que com ideias antagônicas. Um é ser vivo, o outro é ser morto. Então a Biópsia vai fazer isso. Retira, ela pode retirar totalmente uma lesão para análise ou parcialmente. Quando a gente remove toda a lesão, chama-se Biópsia excisional. Excisional é a remoção total da lesão, para análise. E a Biópsia incisional é a Biópsia que retira um pedaço da lesão, também com o intuito de fazer um diagnóstico, né? Para ser analisado, mas você já não retira toda a lesão. Deixa lá uma parte. Vamos supor que, em que casos que eu faria isso? Em Biópsia de lesão muito extensa, onde você precisa ter o diagnóstico. Então você faz uma Biópsia incisional. Outra situação é quando você tem uma lesão de suspeita de malignidade. Toda lesão com suspeita de ser maligna, faça uma Biópsia incisional. Certo? A Biópsia é um procedimento cirúrgico. Então se você vai falar que vai fazer um exame complementar, você fala que vai fazer um anatomopatológico ou histopatológico. Esse sim é o nome do exame complementar, que consiste na leitura de uma lâmina por um patologista, onde ele vai verificar os aspectos macroscópicos e microscópicos ali pertinentes à lesão. Quando a lesão for possível de ser reconhecida, ou seja, a sua doença for possível de ser reconhecida, o patologista consegue dar o nome da doença. Então a esse tipo de resultado nós chamamos de resultado nosológico. Nosológico é quando o resultado da lesão é o nome da doença. Não vou fazer gracinha sobre nosológico e não vou fazer essa gracinha. E quando o resultado não for possível de dar o nome da doença, o patologista descreve as alterações que ele está enxergando ali na lâmina. Então aí sim é um resultado descritivo. Lembrando que a clínica é soberana, então muitas vezes vem um diagnóstico descritivo, a pessoa lê, lê, lê o que o patologista viu, e se ela não entender um pouquinho do que está escrito ali, o profissional não consegue fechar o diagnóstico. Por isso que você tem que juntar a clínica, os aspectos clínicos da lesão, e o laudo do anatomopatológico. E aí você junta os dois e para um resultado descritivo, você consegue chegar no resultado de uma doença. Saber qual é a enfermidade que está cometendo o paciente. Ok? Existe uma terceira biópsia também muito conhecida como biópsia por punção aspirativa, por agulha fina. É o PAF. Punção aspirativa por agulha fina. Então, como o próprio nome diz, você utiliza uma agulha e você penetra a lesão. Vamos supor que você tenha lá um estudo de uma lesão subcutânea, subbucosa. Então você, muitas vezes, não precisa abrir todo o tecido para chegar nela. Você pode perfurar a camada mais externa com uma agulha e você pode aspirar o conteúdo daquela lesão. Muito utilizado isso, por exemplo, em nódulos de mama, linfonodos cervicais, é muito usado. Então você faz essa punção, colhe um pouco do material aspirando e manda para análise. É uma forma até que menos invasiva do que abrir, fazer uma cirurgia exploratória para retirar uma lesão qualquer. Então também existe esse tipo de biópsia. Outro tipo de biópsia usado em centro cirúrgico é a biópsia por congelação. O que consiste? Consiste você, durante o procedimento cirúrgico da biópsia, você estar com o paciente num centro cirúrgico que tenha o serviço de anatomia patológica, que tem a patologista ali de plantão, e você remove a lesão. E para saber se as margens da lesão estão livres de qualquer malignidade, por exemplo, você já manda o patologista analisar ali na hora. Ele vai para o laboratório, faz a pigmentação que ele precisa, a fatia e tal, e já observa se a lesão tem as margens livres ou não. Se não tiver, ele já te avisa e você continua operando, removendo ainda o que sobrou da lesão, até o patologista falar que as margens estão livres, certo? Então, esse seria o tipo de biópsia por congelação, que ele faz isso na mesma hora, você já tem o resultado na hora para continuar a sua cirurgia ou já poder terminar a sua cirurgia baseada no resultado. Então, ele faz uma congelação da peça para poder processar, e ali ele te dá o laudo. Então, é muito interessante isso, mas é usado muito isso em âmbito hospitalar. Em relação à biópsia, uma coisa que eu queria falar sobre este módulo, por exemplo, sobre esse assunto, é que a biópsia causa um temor em alguns pacientes, quando a gente fala que vai fazer esse procedimento, porque ele já associa biópsia com lesões malignas. Então, quando eu vou fazer uma biópsia, a pessoa fala, nossa, mas é maligno? A pessoa já acha que biópsia está correlacionada com doenças malignas. E isso é um mito, não é verdade. Então, biópsia é todo e qualquer procedimento cirúrgico que remove uma lesão e manda para análise, sendo benigna ou maligna. Então, não é exclusivo de maligna, não. Muito pelo contrário, a maioria das biópsias feitas no mundo, em qualquer área, vem em lesão benigna. Então, ainda bem. Imaginou se a maioria tudo viesse maligna? Então, a gente sabe que as lesões malignas são bem menos frequentes do que as lesões benignas. Então, as benignas costumam ter mais resultado nessas biópsias. Então, a gente precisa tirar um pouquinho da população esse medo da palavra biópsia, que não carrega uma sentença de morte e não significa que todo mundo que vai fazer biópsia é porque o médico ou o dentista ou o profissional está pensando que é uma doença maligna. É o contrário. Em geral, a maioria dos casos, a casuística mostra que a maioria das biópsias vem como resultado lesão benigna. Ok? Então, já fica aí a dica de hoje. Esse módulo, pelo menos, para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos interromper por aqui e acompanhe o outro vídeo que vem na sequência sobre a série biópsia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E continue aqui se inscrevendo no canal, clinicando e compartilhando o nosso conteúdo caso você ache interessante. Um abraço! Um abraço!